Olá amigos da TV Interior, é com muita satisfação que está começando mais um programa entre aspas aqui na TV Interior e é claro, muito obrigado pela sua audiência como sempre, desde já quero agradecer aqui também na pessoa de Dr. Wilson Vietes a sessão pelo espaço aqui da sala da OAB, muito obrigado mais uma vez ao Dr. Wilson Vietes hoje nós temos aqui quatro convidados para falarmos sobre política, nesse momento que a gente vive nacional num ambiente tão político como esse, eu acho que nunca foi debatido tantas vezes políticas na rede social você aí na sua casa, com seus amigos e hoje nós temos aqui quatro convidados de honra, quero agradecê-los desde já eu vou citar o nome de cada um aqui, nós temos ali o Roger Noronha, muito obrigado Roger pela sua presença o Roger aqui de Cantagalo, 46 anos, ex-goleiro do Flamengo, São Paulo, Santos, Botafogo e também da seleção brasileira ex-vereador de Cantagalo no período de 2009, 2013 e ex-candidato prefeito também de Cantagalo Roger, desde já meus agradecimentos aqui, está a sua presença eu que agradeço, agradeço a oportunidade, parabéns à TV Interior de proporcionar esse debate, essa conversa, discussão é como você mesmo colocou, primeiro também saudar aqui nossos amigos de bancada como você falou, acho que é um momento tão importante do Brasil que poucas vezes se discutiu tanto político como está se discutindo agora, isso é importante para a democracia, isso é importante acho que todo, quando tem mais de duas, três pessoas, qualquer grupo, em qualquer lugar seja no bar, seja em casa, então está se discutindo político então isso é muito importante para a gente trocar ideias e saber exatamente para que lado que nós queremos que o Brasil caminhe com certeza, e ao lado do Roger temos aqui o Matheus Cruz Ramos Matheus desde já também, meus agradecimentos em nome da TV Interior Matheus Ramos, 34 anos, advogado, especialista em direito civil e processo civil ex-procurador do município de Macuco e ex-procurador geral do município de Cordeiro Matheus também, meus agradecimentos aqui, por estar aqui no nosso programa de hoje Muito obrigado, obrigado à TV Interior pela oportunidade eu acho que somente no Estado Democrático de Direito é que a gente tem a garantia de poder debater livremente as ideias eu espero estar dando a minha útil contribuição para esse debate importante nesse momento do país com certeza será bem-vindo ao lado do Matheus temos o Pablo Sérgio, gordeirense, 39 anos, advogado também, pós-graduado em direito público com FZ em gestão pública e também, né Pablo, atualmente primeiro suplente de vereador em gordeiro eu muito obrigado, Pablo sim, bom dia a todos da TV Interior os meus amigos de bancada, meu amigo Dinho a importância aí de estarmos discutindo o processo democrático de direito a democracia que hoje, né, essa é uma causa pétrea nossa não podemos perder isso e como bem o Roger falou, né no momento que a gente se reúne encontra duas, três, quatro pessoas começamos a debater e a divergir, isso é a democracia isso é importante para só buscar o desenvolvimento do nosso estado, do nosso município do nosso país, né e como um todo, né e buscar também, que nós precisamos muito além do debate da democracia buscar, né, uma coisa que é uma paz social uma tranquilidade para nós, ser humanos isso é muito importante muito bom esse debate com certeza e ao lado do Pablo, o Emanuel Leite mais velho da turma brincadeira, Emanuel Leite, 18 anos né, cursou farmácia durante o período e agora vai cursar medicina filho de empreendedores, né aqui do município de Cordeiro Emanuel, meu, muito obrigado também né, e é muito bacana frisar, né Emanuel, 18 anos é bom que os jovens também entendam o quanto mais cedo você tentar se engajar na política entender esse ambiente político isso é muito bom para a melhoria da nossa sociedade Então, meu Emanuel, muito obrigado também Quero agradecer a oportunidade também de vir estar aqui representando a parcela da população mais jovem que está entrando com opiniões novas, né de uma formação mais atual tanto política quanto histórica Então, esse é o meu agradecimento aí, a própria TV Interior também É isso aí Vamos lá então Nesse primeiro bloco nós vamos falar um pouco sobre os candidatos à presidência esse ano os mais bem pesquisados que estão na intenção de voto bem mais falados aqui na nossa nação Eu vou começar pelo Álvaro Dias do Podemos O Álvaro Dias, ele cumpre o quarto mandato de senador três consecutivos desde o ano de 99 e um de 83 a 87 Nesse período de 87 a 91 ele foi governador do Paraná começou a carreira pública no então MDB e depois passou pelo PST, PP até se filiar ao PSDB em 94 Em 2001 foi expulso por agir contra orientações do partido mas retornou em 2003 e voltou a sair em janeiro de 2016 para entrar no PV No ano seguinte foi presidente da foi para o Podemos o antigo PTN partido pelo qual anunciou a pré-candidatura à presidência da República em novembro durante o evento no Rio de Janeiro O vice dele é o Paulo Rabelo de Castro do PSC que existiu da sua própria campanha Vamos falar um pouquinho do Álvaro o Álvaro ele no cenário a candidato a presidente ele é novo é a primeira vez mas ele é um é bastante conhecido né do nosso do nosso cenário político como senador como ex-governador como é que a gente pode avaliar o Álvaro Dias né nesse período sabe de política tão conturbado aí eu vou começar aqui dar né a serventia aqui ao Matheus e ao Pablo depois eu passo para o Roger Emanuel Matheus Bom que pese eu não pretender fazer defesa de nenhuma candidatura eu reputo que o senador Álvaro Dias deu importantes contribuições na sua atividade parlamentar e de fato representa aquilo que a gente considera hoje a velha política porque alguém que já está há muito tempo no Congresso embora tenha dado as suas contribuições não representa necessariamente algo de novo que eu vejo que é o grande clamor da população né uma renovação mas com relação a migração do senador de vários partidos que você narrou no histórico eu acho importante destacar isso porque não necessariamente significa o fato de o parlamentar mudar muitas vezes de partido durante a sua carreira não significa uma incoerência por quê? o Brasil tem um sistema pluripartidário e por ter um sistema pluripartidário esses partidos não tem uma ideologia muito definida são partidos que tem chefes donos coronéis então muitas vezes o parlamentar se elege por um partido e no exercício do mandato por alguma determinação superior do presidente do partido surgem divergências e é natural que haja essa migração se nós tivéssemos um sistema com menos partidos ou com um dos Estados Unidos bipartidário estou dizendo que é o ideal essa migração entre partidos seria bem menor bem menor Pablo bem o Álvaro Dias um senador muito muito focado num trabalho de até muita coerência num cenário nacional até porque ele vem de uma região de um Estado que aí já luta já luta para a sua emancipação há alguns anos toda a unidade federativa do Rio Grande do Sul do Paraná ele é muito bem qualificado em termos de conteúdo e de experiência política eu tenho uma análise dele muito positiva na questão hoje que até o doutor Matheus Ramos destacou a questão do polarismo partidário e a questão dos coronéis dos partidos você observa que na Europa você vê os partidos trabalhando mais internamente debatendo mais e até a própria mídia nacional dando cobertura dos debates no partido e com isso fortalece muito o candidato a estar presente no partido coisa que infelizmente com esse coronelismo com o fechamento de partidos e com o pluralismo de divergência que o cara hoje está no partido A aí falou A é contra a posição de B que tem força partidária acaba provocando uma expulsão daquela pessoa eu acho que isso não é muito salutar para o processo partidário e para a democracia porque a divergência tem que haver e aí acaba isso surgindo doutor Matheus várias divergências partidárias hoje nós estamos aí com 35 partidos com mais de 5 a 10 salvo engano sendo construído no nosso país por conta de uma simples divergência dentro de um partido político então com isso tudo você leva o pluralismo hoje com divergência de ideias quando há surgem os novos partidos por isso que hoje nós estamos com esse problema desse partido só fazer uma parte para acrescentar que é justamente essa pluralidade de partidos que dificulta o exercício do poder executivo qualquer presidente que seja eleito nessas eleições independente do viés político terá grande dificuldade de administrar o país porque terá no primeiro momento de necessariamente negociar com todas essas matizes partidárias sim sim esse é o grande problema dessa pequena divergência que ocorre e surge esse pluralismo e começa a ter vários fragmentos e o Álvaro Dias ele tem um posicionamento um posicionamento muito como eu falei no início positivo também para a nossa democracia e para o desenvolvimento nosso país que buscando o histórico dele lá no Paraná ele como governador ele também como senador você vê que ele sempre defendeu a pauta voltada para a população para coisas que está no movimento da rua e com isso muitas das vezes a divergência de alguns dirigentes está levando isso com certeza Emanuel como você vê o Álvaro Dias então eu da mesma forma vejo ele de uma forma positiva pela visão própria econômica dele só que como o meu amigo falou essa questão da divergência política é um problema que o Brasil mais enfrenta porque a divergência política e a criação dessa quantidade de partidos acaba sendo nada mais que uma forma de poder às vezes você diverge da opinião de outro e como você quer o poder você vai e cria esse outro partido para tentar a obtenção dessa desse poder então mas assim a visão geral que eu tenho do candidato é uma visão muito boa por estar relacionada econômica e que o problema maior enfrentado do Brasil é justamente econômica roger olha é bem legal até agradeço ter ficado por último porque você vai pegando algumas partes e assim primeiro uma coisa muito importante que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado na questão de ficar centralizado só na mudança 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 depende muito da mudança nem toda mudança é para o bem ou faz bem então temos no Brasil a situação de hoje uma situação muito delicada tanto politicamente e uma coisa que eu estou gostando muito nos debates na pronúncia de cada candidato à presidência é que todos estão se colocando à disposição para fazer reforma política então entra nisso que a gente está falando agora para diminuir isso no mundo de partido e a gente e vocês da TV interior nós temos um compromisso com a verdade e com a clareza eu acho que isso que quem está nos vendo quem está acompanhando essa nossa conversa eles querem ouvir então na realidade o que foi colocado aqui é interesse pessoal normalmente o presidente do partido B partido C ele coloca o filho para vir candidato existe hoje todos sabem a questão financeira que foi aprovada agora o financiamento de campanha para os partidos então com certeza eles vão beneficiar ou priorizar os filhos que vem candidato a deputado os irmãos que vem candidato a senador então isso acontece muito no Brasil então nós temos que ter muito cuidado hoje eu acho que generalizou muito colocar o liquidificador todos os candidatos todos os políticos antigos são ruins ou temos que mudar tudo não é assim o Álvaro Dias é um candidato ficha limpa um dos poucos concorrendo à presidência da república que é ficha limpa tem uma experiência enorme como já foi colocado aqui governou um estado como o Paraná que quem eu já tive por lá várias vezes já passei férias entre aspas um outro país funciona a educação funciona a segurança pública funciona a educação é muito a educação e a questão financeira também é diferente do você pegar o norte o nordeste do Brasil é uma diferença enorme gritante então nós temos que ter esse cuidado então o Brasil hoje não estou defendendo como o doutor falou não estou defendendo candidatura de ninguém mas o Brasil nós temos que ter esse cuidado de pegar pessoas ficha limpa que para mim é o principal pessoas ficha limpa e pessoas com experiência e que pode fazer alguma coisa não só simplesmente ah não tem que renovar de qualquer jeito colocar qualquer pessoa lá não então temos que ter cuidado com isso o Álvaro Dias para mim é um dos mais completos nessa situação de experiência de ficha limpa e de que já provou que sabe fazer e que fez então é um candidato para mim e o debate que eu vi um dos poucos que teve o debate para mim foi o que saiu melhor no debate em relação a isso em relação a experiência e falar de projetos então para mim a dificuldade dele vai ser a governabilidade de às vezes você ter que abrir mão ter que puxar um partido para dentro ter que negociar para você poder ter governabilidade então isso é o maior problema que ele venha a enfrentar se ele chegar à presidência da República vamos falar um pouco então do Ciro só vou pedir um pouquinho para a gente falar um pouquinho mais rápido de cada candidato senão a gente vai durar bastante aqui nos outros blocos Ciro Gomes PDT atual vice-presidente do PDT foi ministro da fazenda entre setembro de 94 e janeiro de 95 no período final do governo de Itamar Franco e início do governo Fernando Henrique Cardoso foi também ministro da integração nacional entre janeiro de 2003 em março de 2006 no primeiro mandato de Lula disputou a presidência duas vezes 98 em 2002 derrotado em ambas foi governador de Ceará prefeito de Fortaleza deputado estadual e federal pelo Ceará e já se filiou em sete partidos PSD PMDB PSDB que hoje na verdade é MDB e SDB PSB PROS e PDT como vice a senadora Kátia Abreu do PDT Ciro Gomes é um candidato polêmico todos nós conhecemos não só o Ciro vamos falar de outros candidatos também um pouco mais polêmicos mas o Ciro também ele está nessa linha de ficar polimitizando alguns assuntos até a última polêmica dele foi sobre um rapaz que colou um adesivo do Bolsonaro no ombro dele ele começou a discutir com o rapaz enfim a gente sabe que essa não deveria ser atitudes de um candidato presidente mas embora ele é um ser humano e está no direito também de defender então vamos falar um pouco de Ciro agora vou fazer a ordem inversa vou começar pelo Roger depois o Manuel e volto no Matheus e no Pablo é o Ciro já tem uma experiência política foi governador também está na política há muito tempo e a preocupação minha inclusive até num debate que eu citei a poucos instantes e eu gosto mesmo de acompanhar o debate gosto de ver o projeto de cada um então me pareceu o Ciro a gente está falando nessa caminhada nessa trajetória ainda tem muitos debates pela frente tem muito pronunciamento pela frente que é aquela política antiga de você tentar angariar votos de qualquer jeito prometer limpar o nome das pessoas que é uma das prioridades dele e a gente sabe que isso aí modéstia à parte falando vai beneficiar os bancos privados então é completamente ao contrário que ele fala porque se os bancos públicos a caixa econômica o banco do Brasil comprarem a dívida do banco do elevado ou seja o nome você está devendo o Bradesco está devendo o Itaú vai passar a devir o banco do Brasil o Itaú melhor ainda que ele vai ter a certeza que vai receber porque o banco do Brasil a caixa econômica comprou então só para citar um dos exemplos então aquela politicagem aquela maneira de fazer política de você tentar angariar votos prometendo uma coisa que não necessariamente vai ser benéfica para a população então me preocupa muito e também a questão da ficha limpa então é um candidato que a população tem que esperar os próximos debates ver como que vai suceder mas a minha preocupação fica em torno disso em torno dessas promessas em torno de um candidato que tem vários problemas aí pendentes em termos judicial Manuel então a minha visão sobre ele é e na verdade a minha preocupação é tentar forçar uma coisa por exemplo como você falou tirar o nome do SPC que não foi diferente do que o Lula fez então em relação a questão bancária entre levar a população para dentro dos bancos só que isso foi tudo uma jogada para a questão realmente bancária o rendimento de juros para favorecer os bancos então esse problema do Ciro eu acredito que ele está muito relacionado ao poder ao poder bancário então assim eu vejo nos próprios discursos dele é uma questão quase populista você querer proporcionar as pessoas como se fosse uma migalha para ela tentar crescer só que não necessariamente isso vai avançar ela a longo prazo é sempre uma política de curto prazo é muito mais fácil você oferecer uma vaga uma faculdade do que investir na base de ensino para que a pessoa adquira a sua própria vaga conforme o tempo então esse que é um problema que eu vejo nele assim de querer dar incentivos de curto prazo e não necessariamente visar uma política de longo prazo para um avanço posterior do Brasil é isso aí Pablo bem esse posicionamento do Ciro Gomes buscando aí tirar milhões de brasileiros do SPC só precisamos saber o seguinte será que no outro dia ele não vai estar voltando para o SPC de novo verdade é essa ok e aí como que ele vai ter estar na hora dele também buscar meios para você tirar uma pessoa dessa crise econômica nós temos que dar a vara de pescar a isca e ensinar ele a pescar para ele sair desse problema porque senão no outro dia ele está voltando e aí eu não estudei a fundo esse projeto dele como é de tirar assim e no outro dia a pessoa acabou de sair se é que no outro dia ele não vai comprar daqui a 30 dias um carro zero e vai entrar no SPC de novo então temos que fazer essa avaliação e a questão hoje do Ciro PDT Ciro Trabalhista Ciro do Nordeste que é a questão dele do jornalista ter colocado lá e ele ter brigado é um perfil claramente do nordestino principalmente do Ceará e que é sangue quente então ele vai levar desaforo para casa Matheus Bom queria começar discordando dessa última fala do colega porque eu acho que o povo do Nordeste o povo do Ceará não merece ser caracterizado pela posição estúpida que um candidato adotou num ato lamentável de campanha mas a parte disso eu acho que o Ciro Gomes ele disputa uma fatia um nicho muito complicado do mercado eleitoral porque ele se coloca no primeiro momento anti-Bolsonaro mas para ter alguma chance de avançar na sua campanha ele precisa também se colocar como anti-PT e no meio disso ele acaba misturando um pouco o que são as propostas políticas de um lado e de outro e eu acho que o importante é a questão econômica se as pessoas estão no SPC porque não conseguiram honrar com seus compromissos financeiros isso ninguém pode negar que se deve a crise econômica grave na qual o Brasil entrou nos últimos anos então não há como com uma solução populista mágica resolver esse problema isso é só um discurso eleitoral que eu acho lamentável que o candidato tenha feito ok e vale lembrar os quatro que a gente pode é claro interromper um outro em relação a discordância ou a concordância sem problema algum a gente está aqui num bate-papo numa conversa e claro que eu vou mediar aqui mas a gente pode inclusive a posição do colega não quero intitular isso posição do nordestino mas é um posicionamento claro um perfil dele até ali da região dele que ele tem sangue tem sangue quente até porque nós temos cabra da peste saiu de lá Maria Bonita e Lampião destacar também que um presidente da república ele precisa ter capacidade de conciliar e mediar e esse posicionamento não coopera ok então vamos para o segundo bloco aí no segundo bloco a gente fala mais um pouquinho de dois candidatos e vou deixar o Haddad e o Bolsonaro por último porque são os dois que estão liderando a pesquisa aqui para a gente debater um pouco mais sobre eles ok vamos para o intervalo então já já a gente volta no Saia Daí Música